Nossa, não dormi nada a noite toda Mais uma vez, vou precisar urgente de uma dica De como aliviar os sintomas da sinusite A dica de hoje é leite de magnésia com água potável É maravilhoso, gente Vem comigo, vou fazer rapidinho Bem, na técnica de como trar a sinusite de hoje Trago pra vocês uma receita caseira muito simples e fácil de fazer Vocês vão ter que comprar o leite de magnésia vendido em qualquer farmácia Muito barato, acessível Água potável, tá gente? Potável E um recipiente desses de adoçante líquido Vocês vão esvaziar, obviamente, não tem mais nada aqui de adoçante Por favor também, vão higienizar corretamente Aí de preferência, depois de lavar bem Com água morna também Pra depois não dizer aí que o doutor da internet Deixou meu nariz cheio de formiga, né? Não é pra deixar as vias aéreas aí doces, né? Por favor, senão quando você for dormir vai estar cheio de formiga Mas, enfim Lave corretamente, tá certo? O recipiente que vai ser usado como gotejador Para o seu nariz, tá bom? Então como é que você vai fazer isso? Você vai usar o leite de magnésia Em uma porção dessa Da tampa De leite de magnésia, tá certo? Para seis porções De água filtrada Tá bom? Água potável Então é uma tampinha dessa De leite de magnésia Para seis porções De água filtrada E vai colocar Essas duas soluções Que vão ser misturadas aqui Que eu já separei Aqui tem a quantidade de seis tampas Dessa de água potável Vocês vão colocar aqui Neste recipiente Que vai servir como um gotejador Então, gente Eu já separei aqui Leite de magnésia Na tampinha Ele é bem viscoso, tá certo? É importante diluir, gente Em água Um para seis Uma tampa para seis Partes da mesma tampa De água potável Porque o leite de magnésia Ele é laxante, tá certo? Então também não vão aí dizer Depois de não ter lavado O adorçante O frasco de adorçante E de estar usando erradamente Sem diluir O leite de magnésia Que o doutor da internet Fez você ficar com o nariz Cheio de formiga E com dor de barriga, tá certo? Aí indo ao banheiro toda hora Então cuidado Uma parte para seis De água Então aqui É só misturar Certo? Colocar Uma parte para seis Misturar isso aqui bastante Misturar o adorçante E colocar No frasco que eu falei De adoçante Então aqui Depois de colocado No frasco de adoçante Vocês podem ainda Misturar um pouquinho Tá certo? Para tornar bem homogênea A solução entre Leite de magnésia E água potável E vão gotejar aí No nariz De Duas a três vezes ao dia Tá certo? Importante fazer isso aí Logo pela manhã Vai servir como gotejador Aqui Certo? Maravilhoso gente Fazer isso logo pela manhã Que vocês vão passar o dia aí Bem aliviado Dos sintomas da sinusite Façam É milagroso Tá certo? Bem Eu deixo um grande abraço Para vocês Eu sou o doutor André Caran E até o próximo vídeo Tchau Tchau